Olá, meus amores. Oi, queridas. Provador Lojas Renner, novidades pra vocês. Lembrando que temos que pôr um desconto na Renner, né, mamis? Isso, eu tô segurando minha filhinha. Vai fazer aniversário, eu tenho que segurar a criança. É, gente, vou ficar mais velha em breve. É meu bebezinho. É um bebezinho. Eu falo pra minha mãe, quando ela fala isso, pensa assim, nossa, que bebê idoso, né? Que bebê lindo, que idoso. Parece que tem 17. Bom, gente, foca aí. Pôr um desconto no Lojas Renner, Ana com letras maiúsculas ou... Mônica com letras maiúsculas. Comprar site, app não funciona agora, parece que está com 5% apenas. Mas 5% já ajuda alguma coisa, né, gente? Já ajuda. E essa mecânica pode mudar, então, fiquem de olho aí. É, fica de olho, que às vezes pode voltar pros 10, pros 12, né? E a gente sempre avisa lá no Instagram quando muda, tá? Então nos acompanhem também lá no Instagram, Ana da Arnazolini. E Mônica da Arnazolini. Bora conferir? E aí, mãe? Gente, eu vou dizer que eu já gostei, peguei essa blusinha, como eu digo, né? A gente pende muito, eu pendo muito com pra parte de baixo. E chega na parte de cima, nunca tem. Sempre falta. Falta. Eu achei essa blusinha de tricô. Nessa cor areia, um beijinho, beijo. Canelada. Eu gostei desse decote aqui, ó. Aqui eu me sutiando, tá, gente? Canoa. Canoa. Achei muito bonita. Eu peguei a pele. Embora ela poderia ser PP, tá? Porque eu até achei que ela, sabe aquelas que eu achei que fosse ficar muito justa no corpo, que você não tem movimento? Mas poderia pegar a PP, tá? Porque ela tá até meia soltinha. E ela vai pra baixo do umbigo, tá? Ela vai aqui. Compos com essa calça preta que eu achei linda. Eu gostei desse botão dourado, ó. Com a pedra no meio preta. O botão... Aqui todo amassado, aqui, ó. Né? A calça com bolsos prega. Só que ela não tem elástico, tá, gente? Não tem elástico. Ela é uma calça cenoura, né? Tem dois bolsos falsos. É, cenoura. Ela prende ali embaixo, tá? Eu até deixei ela pra fora pra vocês verem como é que tá. E eu achei bem bonita essa calça. Você tem uma calça pretinha, né? Que faz falta no guardão com preto, né? E ela é um tecido alfaiatado, né? É alfaiatado, é. Tá. Mas eu acredito que é poliéster. E você sabe que é poliéster, sabe, gente? Eu tô achando que é poliéster. Aí tem aqui um botãozinho por dentro também aqui, tá? Tá bom. O tamanho ficou bom da calça, né? O tamanho... Eu vi a 36, achei a cintura muito fininha. Peguei a 38. A 38, eu acho que vai ficar bom aqui, tá, gente? Porque se eu pegasse a 36, ia estrangular a cintura. E não dava pra pôr uma blusa por dentro. Eu penso nisso na hora de comprar uma calça, né? Eu peguei essa 38. Tá. Vamos ver então os preços? Vamos. R$199,90 a collection. E a parte de cima, a blusa. R$119,90 P marfino. E aí, mãe, agora? Mantive a calça e joguei por cima esse casaquinho, né? Que é aquele pelinho que eu gosto. Ele é... O toque é muito bom, né? Não pinica no corpo. Ele é branco com essa faixinha preta, né? Que pega do pescoço, aqui é o meio. E olha esses botõezinhos, joias, que graça. Eu achei um cardigan, né, Ana? É, um cardigan. Olha que bonitinho. Ele abre? Eu não sei se... Ou é enfeite o botão? Não, ele abre, né? Ele abre, ele abre. Ah, tá. Então você pode usar aberto. Você pode usar aberto, é. Mas olha que bonito. Tanto fechado como aberto, você vai ter uma outra, né? Outra composição do look, né? Sim, tioberto. Mas olha que bonito. É, vestiu bem, né? Vestiu bem, gostei. E o tamanho que você perguntou? Eu acho que eu peguei, se eu não me engano, o P. Eu acho que foi o P. P. R$199,90 a collection. Eu vi que aqui, eu vi que não ia abrir. Só de olhar a gente já sabe, né? É. Achei que ia dar certo aqui. Porque geralmente eu uso o M, né? Na parte de cima. E aqui o P deu certinho. Bom, gente, agora fui pra um vestidinho a pedido de vocês, seguidoras que moram em regiões mais quentes e pedem looks mais frescos. Eu peguei, se não me engano, três opções de vestido. Esse eu achei uma graça, assim, uma vibe bem romântica. Ele é um vestidinho de tule em poá. No fundo, esse fundo off-white com o poazinho preto. O poá em veludo. Muito gracioso. Ele tem esse decote que dá uma alongada na silhueta. Dois, não, três botõezinhos aqui. Ele tem esse detalhe embaixo do busto que você consegue ajustar bem. Então, fica firminho. A manga dele é uma manga mais transparente. E tem o elástico no punho. E tem três camadas. Aquele famoso Três Marias, né? Só que é no comprimento mini. Achei fofo. Tô com o meu tênis. Na verdade, hoje, todos os looks, a gente vai usar o nosso sapato. Que a gente vê em outro shopping que não conhece a gente. Então, a gente não consegue entrar com sapato, tá? Então, podem pensar também em outro tipo de calçado. Mas eu achei que com o tênis ficou bem bacana a proposta desse vestido. Porque ele é um vestidinho mais menininha, mais delicado. E atrás, ele ficou assim, ó, gente. Não achei muito curto, né? Achei um comprimento mini bem tranquilo de usar. E ele tem forro, então não fica transparente. E é isso. Peguei tamanho PP. Ele é da Blue Steel e tá R$199,90. E aí, mãe? Eu gostei do total black. Eu achei maravilhoso. Eu gostei dessa blusa pelo seguinte. Ela é caneladinha. Tem elástico aqui. E gostei desses dois babados aqui na manga. Não tem nada, né? Decote careca. Eu não fechei aqui, mas tem um botãozinho. Ah, tem um botãozinho aqui, tá? Um botãozinho de metal. E ela vai por dentro aqui também. Passa do umbigo, tá? Ela vai até essa altura aqui. Eu achei uma graça. Olha que graça a blusinha, gente. Com jeans, né? Com outra calça mais clara também. Sim. Achei bem bonitinho, ó. É uma básica, porém, com o diferencial do babadinho. Do babadinho. Já ficou mais... Ficou diferente do que aquela outra que eu experimentei que não tinha nada. Né? Ah, sim. Venha, meu amor. Vamos ver o preço. R$139,90 a Collection P. P. O tamanho P ficou bom, né? P ficou tranquilo. Não tá pegando aqui na cava. Tá tranquilo. Bom, gente. Como eu falei, mais um vestidinho pra vocês. Eu achei esse uma vibe mais pra sair à noite. Porque ele é curtinho. Ele tem esse tecido mais em crepe. E ele tem essa simetria. Eu acho que fica bem legal pra usar nessa proposta. Eu peguei o Couturno da Mames. Pra um look mais noite. Daria pra usar com uma meia calça fio 15 também. Pra deixar menos pele à mostra. E ficar assim, mais harmônico. Eu gosto mais, tá? Com a meia calça, assim. Vestidinho preto e Couturno. Eu acho que fica mais legal. Mas pode usar também, sem, né? Se você quiser pra um lugar mais quente. Usar esse vestidinho com uma sandália de tiras. Também ficaria bem bonito. Eu achei interessante o vestido por conta da assimetria. Então, aqui ele fica com esse ombro à mostra, né? Com a clavícula. E aqui o braço todo de fora. E o outro lado, manga comprida. Esse decotinho careca. Vestidinho solto aqui no corpo. E ele tem um forrinho. Também não fica transparente. E aí, atrás, ele é básico, gente. Não tem nada. Só fica assim, esse detalhe. Gostei. Sabe aquele pouca coisa, mas que fica interessante? 219,90 pp. E ele é da A Collection. Gente, amei esse look inteiro. Me surpreendeu no corpo as duas peças. O suéter até que ok, né? Assim, acho difícil dar errado. Mas eu gostei que ele é curtinho e fica justinho na cintura. E ele é bem gostoso no corpo, sabe? Aquele tecido felpudinho. Aqui ele não abriu entre os botões. Então, ponto super positivo. Manga bem comprida, tá? Dá pra deixar um pouco mais curta. Se quiser, assim, mais o punho à mostra. E tá R$139,90. Peguei P. Blue Steel manteria o P, tá? Porque eu acho que o PP poderia abrir, sim. Entre o botão decotinho V. E ele é off-white. Gente, esse short saia, sim, me surpreendeu. Porque eu não achei que ele vestiria tão bem. Ele ficou lindo no corpo. Ele é em risca de giz preto com a risca branca. Ele tem esse detalhezinho de metal aqui e aqui. Bolsinho fake, né? Um detalhezinho de bolso só enfeite. E ele é assim, assimétrico. Então, aqui ele é um shortinho mais curto. E aqui ele cai essa pontinha. Ai, achei lindo. Gente, atrás ele vestiu tão bem. Porque ele tem elástico. Então, ele ficou muito bom aqui na cintura. Eu não precisaria ajustar. Ele é curto, mas ok. Assim, é um mini short. Mas não tá parecendo a polpa do bumbum. E ficou soltinho na perna. Do jeito que eu amo. Ficou muito lindo pra usar com um tênizinho, assim. Pra passear pra uma viagem, sabe? Um lugar, assim, que você quer estar confortável, porém arrumada. Eu achei muito fofo esse look. Adorei. Mas daria também pra usar uma proposta, assim, com uma camisa por dentro. Se você não gosta de short curto com top, né? Com uma camisa, enfim, com body. E eu achei uma graça, gente. Adorei. Esse short super bonito mesmo. Ele tá R$139,90. PP e ele é da Blue Steel. Agora, pra vocês verem como a gente consegue mudar também a proposta do look. Eu coloquei uma blusa que foi por dentro do short saia. E é um suéter que eu achei lindíssimo, gente. Vestiu muito bem. Ele tem outras cores. Agora, não me recordo em quais outros tons tem disponível. Mas eu achei esse tom de verde lindo. E é uma blusa, assim, que veste mega bem. Você consegue usar com uma calça, alfaiataria também, com jeans. E eu adorei que aqui ela é lisa. E aqui o tricô dela é bem mais marcadinho. E aqui ela no punho tem esses botões super bonitinhos, assim, sabe? Fica mais arrumado. E aí, pra vocês verem, com o short saia, como ficou fofo. E o tênis. E ainda daria pra jogar a jaquetinha cropped nesse poliuretano. Então, assim, essas peças eu acredito que assim estão olhando bem a pena. E essa blusa, nossa, eu tô apaixonada. Achei linda esse tom de verde. Super fitiu bem. Olhem atrás também como que ela ficou. No corpo. Mega confortável. Aquela basiquinha, super necessária. E ela tá custando R$139,90. É da Cortella, essa blusa. Gente, eu peguei esta blusa de tricô, mas é verdade que vem no meu coração. Porque acontece o que aqui, Ana? Gola alta, eu gosto. Eu também amo gola alta. Eu acho chique. Ainda mais pro inverno, gente. A gola alta já transforma o look, na minha opinião. E esta blusa, ela vem até aqui. Ela é mega comprida. E tem outras cores. Mas eu gostei dessa, né? Que é um terroso. Então, cheio lindo. Esta calça, o que dizer? Né, gente? Esta calça é risca de giz, Ana. Ela é, ó. Não é bem risca de giz, né? Ela tem uma textura. Uma textura, ó. Mas ela é bem bonita, né? Olha que linda. Pantalona. Olha essa fivela. Dourada. Tá? E o cinto sai, tá, gente? O cinto sai. Se você quiser tirar pra usar com outra coisa, também você pode. Dois bolsos atrás, é liso. É, ela não tem. Não tem. O que tá embolado, ele abusa. É a blusa. É a blusa, gente. É a blusa que eu falei que ela vem até aqui, né? Ela é bem comprida. Ela é bem comprida. Essas blusas aqui, dá pra você ficar com aquela calça bem justa, né, Ana? Tipo leg. Jogando leg. E ela por cima, uma bota. Então, vai ficar o look maravilhoso, tá? Mas eu trouxe ela aqui nessa calça, que eu achei que ia ficar legal. Ficou bonito também. Ficou bonito, né? Com esse tom. Ficou bem chique. Gostei. Bom, vamos ver os preços. A blusa, PP, R$139,90, marfino. PP ficou bom, né? Ficou ótimo. E a calça, R$259,90, cortela e R$36,00. Ficou ótimo. R$36,00, né, mãe? Ficou boa. Essa aqui ficou. A modelagem dela me parece um pouquinho mais solta, né? É, é mais solta. Ela é mais solta. Tá. É, é mais solta. 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 É, é mais solta.